Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Guerreiro dos bares, que do que trabalhei Pra santa de zeta e a bone Guerreiro dos bares, que do que trabalhei Pra santa de zeta e a bone Música 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 Guerreiro dos bares, que do que trabalhei Pra santa de zeta e a bone Guerreiro dos bares, que do que trabalhei Pra santa de zeta e a bone Pra santa de zeta e a bone 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 Música Oba, oba, oba Oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Oba, oba, oba Guerreiro dos bares, que do que trabalhei Ah, com a santa dezoito, aê, a bone Guerreiro do baile, que tu te trabalhei Ah, com a santa dezoito, aê, a bone É a bone, é 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 a bone Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado Tá ligado, tá ligado, tá ligado